Iago Gomes Mina, eu vou ter que confessar que eu gaminho em você Todo dia eu me encontro pensando em você Então faz um favorzinho, começa a descer Mina, se você tiver à toa, me chama pra fazer Mina, se você tiver à toa, me chama pra fudê Mas nossa vida não é só lazer, a malandragem é sobreviver Se der problema na pista, nós liga pro laje que ele vem pra resolver Agulha é muito sério, continua melhor a gente ter rodado o tério O caminho é certo, esse é o papo reto, se bater de frente vai pro cemitério Tô fazendo a rima de noite de dia, travando o YouTube padrão com desila Se tu der espaço e fazer diferente, pode ter certeza que eu vou voltar Só mordida e puxão de cabelo enquanto ela me usa tipo um pirulito Vou tirar sua roupa, mas tudo em segredo Sem fazer barulho, sua mãe tá dormindo Sabe que eu não invento, centra pro Iago e por novecentos Sou mafioso no rap ou no funk fazendo dinheiro Tu bate neurose, eu lamento, hit a todo momento Fumo balão com cabelo ao vento Sou mafioso no rap ou no funk fazendo dinheiro E se bater neurose, fuda-se Mina, se você tiver à toa, me chama pra fazer Se tu tiver à toa, me chama Se tu tiver à toa, me chama Pena Se você tiver a toa me chama pra fazer Pena Se você tiver a toa me chama O avocentor te leva pra cama E algum homem te leva pra cama E o Orochi te leva pra cama Valeirinho te leva pra cama Se tu tiver tua me chama Me chama, me chama, me chama, me chama, me chama Me chama, me chama